Essa mulher que não quer mostrar o rosto foi vítima de agressão do próprio marido, Marcelo Martins, de 23 anos. Juntos, eles têm um bebê de 11 meses. Os dois moram em Goianira, estavam em casas separadas. Mas, segundo ela, ele teve um surto e teria invadido a casa em que ela estava com os filhos e a irmã. Aí, ela resolveu denunciar. Ele chegou lá em casa, bebe, arrebentou a porta, entrou e começou a me empurrar, agredir. Foi por um da minha irmã que estava lá dormindo, querendo matar ela também. Não foi a primeira vez que a vítima sofreu agressões do marido. Segundo ela, desde o início do casamento, há dois anos, que ele apresenta esse tipo de reação violenta. Bastava consumir bebida alcoólica. E, dessa vez, ela tinha uma medida protetiva concedida pela justiça, que determinava uma distância mínima de 100 metros entre Marcelo e a esposa, justamente por conta das agressões anteriores. Sempre ameaçando, já foi na porta da casa da minha mãe, ameaçou minha mãe, minha família, minhas irmãs. Sempre do mesmo jeito. Da outra vez, ele me agrediu. Meu filho até entrou no meio também, meu filho mais velho. Uma vez, um bom pau no meu braço, que quase quebrou. Sempre eu não tive coragem de denunciar esse trem. Agora estou sofrendo com essa luta aí. Marcelo veio do Tocantins e já tinha passagens pela polícia pelos crimes de tráfico de drogas e tentativa de homicídio. Agora vai responder por mais quatro crimes. Além da injúria, ele vai responder ainda pelos 147, que é ameaça. Ele ameaçou a vítima de matá-la, bem como os outros dois filhos, que não é dele. Ele cometeu um crime de dano. Ele chegou na residência da vítima, mandando o pé e arrombou, arrebentou a porta. A vítima ainda tem uma medida protetiva realizada pelo Poder Judiciário. Ele não respeitou, incidindo aí em crime de desobediência, previsto no artigo 330 do Código Penal. Eu vou ter que me esconder agora, por causa dele, que ele vai me procurar onde eu estiver. Bem-vindo, 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 bem-vindo.